Estou aqui começando outro vídeo Ônibus da Guanabara aí Na frente A Guanabara aqui ela faz Fortaleza, Belém Maranhão A duplicação aqui está Está indo Devagar, mas está indo Aqui do lado direito A cidade de Macaíba Quando tiver tudo duplicado Vai dar uma maravilha O pessoal chama muito aqui De reta Tabajara Um pouquinho mais na frente Que tem um posto ali Que é uma tabajara E é uma reta E era uma reta Que tinha muito acidente Nós já chamavam de reta Tabajara Agora o problema do acidente Não era por causa da reta Era por causa do motorista Que acelerava demais Corria, fazia ultrapassagem Que não devia O problema não está na reta O problema está no condutor Vamos passar aqui na PRF Polícia Rodoviária Federal Olha as laterais aí Tudo já Preparado para botar o O asfalto O concreto Eu vou parar para dar uma abastecida aqui Eu vou parar para dar uma abastecida aqui Eu vou parar para dar uma abastecida aqui Vou dar uma paradinha aqui pessoal Só para abastecer E começo de novo Aê meu nome Bom dia Amigo Bota aí 20 reais de gasolina Não Não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o tempo todo duplicado e livre. Quer dizer, duplicado, né? Eu acho que eu perco menos tempo. Aeroporto e São Gonçalo do Amarante, Natal RN. Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou começar outro.